Quem tem bons ouvintes tem tudo. Nesse sentido, nós aqui na Band News FM estamos com a vida ganha, porque nós temos excelentes ouvintes. Olha, outro dia eu vim aqui nesse espaço no Dentro do Espelho, sugeri que você desse uma olhada aí na sua casa para reabilitar os objetos que estão perdidos, esquecidos aí na sua casa e que podem te resgatar alguma felicidade. E assim fizeram alguns ouvintes que depois me escreveram e entre eles está a Marli. E a Marli escreveu me dando uma bronca, falou Ô Inês, não gostei não. Esse negócio de ir buscar coisa velha, coisa esquecida, eu fui dar uma vasculhada na minha casa e dei de cara com as fotografias de 15 anos atrás, quando eu estava mais magra, quando eu estava mais esticada, quando eu estava mais jovem e quando eu era mais feliz. Bom, tem uma porção de coisas aí nesse meio todo, né? Quando eu era mais jovem, sim, o tempo passa, a gente era mais jovem, depois a gente chegou aqui com mais conhecimento, às vezes com mais sabedoria também, às vezes com histórias boas da vida para a gente contar. Então, não vamos reclamar, porque afinal de contas tivemos uma trajetória e temos do que nos recordar, temos aprendizados que foram feitos durante esse percurso. Com relação a estar mais esticado, mais jovem, mais magro, bom, serve para tudo isso, né? O tempo passa, a gente muda, ainda bem que a gente muda, porque é muito chato, gente, que você vê 15, 20 anos depois, e a pessoa está com a mesma cara, não mudou nada, não alterou nada, pensa do mesmo jeito, parece que ficou parada, estacionada na vida. É muito chato. Bom, com relação às lembranças desagradáveis, às pessoas que você não quer ver nas fotografias, aí é uma outra história, né? E aí a gente também precisa fazer uma seleção do que é essa recordação, do que é essa lembrança. Eu volto aqui nos álbuns de fotografia de casamento, tem muita gente que acaba o casamento, fica com raiva do fim do casamento, joga o álbum de fotografia fora. E depois lamenta, porque obviamente não tem como recuperar, as fotografias já foram embora, e aí a pessoa se arrepende, enfim. Como é que você faz com um álbum de casamento, quando um casamento acabou? Guarda, joga fora, se desfaz. Depende do que esse álbum e do que esse casamento representaram na sua vida. E é só você que vai poder falar sobre isso. Eu não posso, ninguém mais pode. Ninguém pode dizer pra você, Guarda esse álbum. O que você sente quando você vê o seu álbum de casamento, se você não é mais casado com aquela pessoa? Vai guardar? Se vai guardar, o que é que ele te traz de volta? Traz tristeza, amargura, sofrimento? Não precisa. Se desfaz. Se traz boas recordações, porque afinal de contas o casamento acabou, mas ele teve uma boa história, te deu filhos, você gostou muito daquela pessoa? É um motivo pra você guardar. Concorda? Agora, quem tem essa resposta pra dar, não sou eu, não é mais ninguém. É só você. E depois, também pode me escrever. Inês de Castro, arroba bandnewsfm.com.br eu vou te ver.